Bom dia a todos os presentes. Informamos que este evento está sendo transmitido pelo YouTube. Terá início, neste momento, a abertura solene do sétimo fórum jurídico da Escola de Magistratura Federal da Primeira Região, cujo tema é Questões relevantes de criminologia e de direito penal sob o olhar dos direitos humanos. Este fórum é organizado pela Escola de Magistratura Federal da Primeira Região, ESMAF, com o apoio da Sessão do Estado do Maranhão, sob a coordenação geral científica do Excelentíssimo Senhor Diretor da ESMAF, Desembargador Federal, Antônio Souza Prudente, a coordenação científica do Excelentíssimo Senhor Juiz Federal, Ivo Anselmo Hearn Jr., e a coordenação pedagógica do Excelentíssimo Senhor Juiz Federal, Pedro Felipe de Oliveira Santos. Para compor a mesa de honra, anunciamos os Excelentíssimos Senhores. Excelentíssimo Senhor Vice-Diretor da Escola de Magistratura Federal da Primeira Região, Desembargador Federal, Hércules Fajoses. Excelentíssimo Senhor Diretor do Fórum da Sessão Judiciária do Maranhão, José Waltersson de Lima. Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal, Alberto Tavares Vieira da Silva. Excelentíssimo Senhor Subprocurador-Geral da República, Nicolau Dino de Castro e Costa Neto. Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral do Estado, Rodrigo Maia Rocha. Excelentíssimo Senhor Coordenador Local da Escola de Magistratura Federal da Primeira Região da Sessão Judiciária do Maranhão, Juiz Federal, Ivo Anselmo Hearn Jr. Excelentíssima Senhora Defensora-Chefe da Defensoria Pública da União, Ana Carolina Fonseca Valinhas dos Santos. Excelentíssima Senhora Professora Doutora Luciléia Gonçalves França. Excelentíssima Senhora Professora Doutora. 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 Nabor Bulhões. Excelentíssima Senhora Professora Doutora. 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 Agradecimentos a todos que se posicionem para o hino nacional. Agradecimentos a todos que se posicionem para o hino nacional. Agradecimentos a todos que se posicionem para o hino nacional. Agradecimentos a todos que se posicionem para o hino nacional. Agradecimentos a todos que se posicionem para o hino nacional. Agradecimentos a todos que se posicionem para o hino nacional. Agradecimentos a todos que se posicionem para o hino nacional. Agradecimentos a todos que se posicionem para o hino nacional. Agradecimentos a todos que se posicionem para o hino nacional. Agradecimentos a todos que se posicionem para o hino nacional. Agradecimentos a todos que se posicionem para o hino nacional. Agradecimentos a todos que se posicionem para o hino nacional. E também é com muita honra que abram esse sétimo fórum jurídico do núcleo da sessão judiciária do estado do Maranhão. Eu gostaria primeiro de lamentar a ausência do diretor desembargador Souza Prudente, que por motivos de saúde não pôde estar presente nesta abertura. Todos nós sabemos do empenho, da dedicação e do amor que o desembargador Souza Prudente tem por essa escola. De modo que eu me sinto, então, duplamente honrado por, neste momento, estar representando aqui. O sétimo fórum jurídico do núcleo da sessão judiciária do Estado do Manhã tem, por temática, questões relevantes de criminologia e de direito penal sobre o olhar dos direitos humanos. E eu não vou falar que é um tema atual, porque direitos humanos, direito penal e criminologia é sempre atual. Não há possibilidade de singirmos no tempo, não é, desembargadora Mônica? Ele nos acompanha desde que o homem deu um lixo em sociedade. Então, não se trata de um tema atual. Eu diria que trata-se de um tema presente, cujos contornos modificam-se a depender dos fatores externos que os orientam. Eu vejo que fala-se muito em direito penal e muito pouco em criminologia e política criminal. Eu tenho absoluta certeza, pela qualidade técnica e pelo school dos palestrantes que hoje nos brindam neste dia, de que falar-se-á também de política criminal e de criminologia. Uma vez que o direito penal trata das normas positivas do direito e a criminologia, de uma certa forma, vem a... E me corrijam, se eu estiver errado, a criminologia, ela vem, então, dar um caráter mais humanista, certo? Na forma de que é a partir da criminologia que se, então, aplicam-se as políticas criminais. Também não se tem dúvida que, como eu falei, os fatores externos moldam essa correlação entre o direito penal e a política criminal. E também é certo que vivemos nessa quadra, eu não diria um arrefecimento, mas talvez também não menoscabo, mas o que se tem de fato é que, desde o 11 de setembro, os direitos e garantias fundamentais individuais sofreram uma mitigação. Isso é fato. Isso é fato. Talvez em nome de uma segurança, nós, então, num primeiro momento, até pensamos em flexibilizar os direitos e garantias fundamentais. No meu entendimento, como algo enganoso, não esqueçamos que, o direito penal e, sobretudo, a política criminal, elas têm uma coordenação, uma simbiose muito grande e reflexo de um Estado democrático de direito. E sabemos todos nós aqui que o Estado democrático de direito, ele fortalece, ele ganha força, ganha corpo, na mesma proporção em que defendemos os direitos e garantias individuais por meio dos direitos humanos. de modo que, o tema de hoje, não poderia ser mais feliz, os palestrantes convidados, tenho certeza que, ao final da data de hoje, nos completarão com conhecimentos, e, se nós pudermos, porque uma das finalidades da ESMAF é justamente nos tornar juízes melhores. na medida da capacitação, na medida de trazer o conhecimento nas sessões judiciais. Então, eu tenho a certeza de que, ao final do dia de hoje, certamente, com os conhecimentos, com os pontos de vista que serão tratados, com as matérias que serão tratadas, certamente, certamente, sairemos daqui com um maior conhecimento dessa correlação, que, para mim, e eu entendo que também para todos aqui presentes e os que nos assistem pela internet, são essenciais para a própria, eu diria, sobrevivência do Estado democrático de direito, porque, uma vez que se atacam os direitos e garantias individuais, e, uma vez que o direito é feito pelo homem e para o homem, e eu sempre falo isso, numa vida em sociedade, enfraquece o próprio Estado democrático, que, no nosso caso, é de direito. Agradeço a todos a presença, não só os que estão aqui presentes no auditório, como também todos aqueles que nos assistem pela internet. em nome da ESMAF, eu agradeço a todos, e está, então, aberto o sétimo fórum jurídico do núcleo da Sessão Judiciária do Estado do Maranhão. Muito obrigado. Anunciamos o diretor do foro da Sessão Judiciária do Maranhão, Juiz Federal José Waltersson de Lima. É com grande satisfação que a Sessão Judiciária do Maranhão cedia o sétimo fórum jurídico da Escola de Magistratura Federal da Primeira Região. Durante todo o dia de hoje, teremos a oportunidade de debater com renomados doutrinadores e operadores do direito, questões relevantes de criminologia e de direito penal sob o olhar dos direitos humanos. Nossa satisfação em sediar o evento decorre primeiramente do fato de nós, juízes e servidores desta Sessão Judiciária, termos sido blindados com um evento presencial num momento em que as escolas de magistratura, por força de severas restrições orçamentárias, vêm priorizando ações de educação à distância. Decorre ainda da relevância das questões que serão objeto de debate, as quais estão intimamente ligadas à evolução do Estado Democrático de Direito, sendo ainda inquestionavelmente presentes, como destacou o desembargador Hércules. Quem acompanha o noticiário, sabe bem, o noticiário político sabe bem do que estou falando. Finalmente, o nosso contentamento advém da feliz escolha dos palestrantes e debatedores que nos trarão a visão da academia, da magistratura, do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Advocacia e de outros segmentos profissionais vinculados ao sistema de justiça. Por tudo isso, expressamos aqui os nossos agradecimentos à direção da ESMAF, na pessoa do desembargador Hércules Fajós, pelos esforços para a realização deste evento. desejamos uma boa estadia aos palestrantes e aos colegas que nos visitam, com a esperança de que tenham reservado um pouco de tempo para conhecer as belezas naturais e outros atrativos da nossa terra. A todos, inclusive, aos que nos acompanham pelo YouTube, deixamos votos de um evento bastante proveitoso. Muito obrigado. Para fazer uso da palavra, anunciamos o excelentíssimo senhor coordenador local da ESMAF na SJ Maranhão, juiz federal Ivo Anselmo Hearn Jr. Minhas palavras são curtas, todos desejamos logo passar para ouvir os palestrantes. Minhas palavras são apenas, inicialmente, de agradecimento. Em primeiro lugar, à Escola da Magistratura, ao desembargador Souza Prudente, ao desembargador Fajós. Agradecer a confiança e o empenho, como disse o diretor do foro, em tempos de parcos e recursos orçamentários, nós conseguirmos realizar esse evento presencial aqui na Sessão Judiciária do Maranhão. Agradecer ao diretor do foro, que sem a colaboração dos servidores da Sessão Judiciária não seria possível organizar esse evento, aos servidores do tribunal e da ESMAF. agradecer principalmente aos palestrantes que abriram mão de suas quintas e sextas-feiras para se deslocar a São Luís, professor Sebastião Schera do outro lado do Atlântico, mas também do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Brasília, aceitaram o nosso convite de pronto. Faço um destaque à ESMAF, desembargador Fajós, que compreendeu e adotou a iniciativa de abrir o evento, não apenas para juízes, mas também a toda a comunidade jurídica. Nós consideramos importante que a magistratura dialogue com a academia, com os outros atores jurisdicionais, o Ministério Público, a advocacia, a defensoria. Eu considero muito importante que haja essa troca de experiências, de ideias, de provocações, claro, entre todos esses atores. Então, sejam bem-vindos todos, especialmente os estudantes. Alguns eu sei que estão em semana de prova, nas faculdades, mas os ensinamentos que terão aqui, com certeza serão válidos para as futuras profissões de cada um. Agradeço, em especial, ao Ministério Público Federal, na pessoa do procurador Zé Leite, Zé Rebamá, Zé Raimundo Leite Filho, pelo apoio também que nos deu na organização, na logística deste evento. Mais uma vez, então, minhas boas-vindas a todos. Muito obrigado. Obrigado.